Ah, professor Rubens, eu não consigo ser aprovado em um ano porque eu sou muito velho, meu cérebro já está quase morto, eu não sou capaz de aprender mais nada. É muito comum as pessoas falarem que não tem mais idade para estudar e para aprender, e que não conseguem mais aprender. Elas dizem isso porque saíram da escola há mais de um ou dois anos, ou mesmo há mais de dez ou vinte anos. Então, olha só, não é porque você saiu da escola que o seu cérebro está morto, meu amigo. É muito comum acreditar que você para de aprender depois que saiu da escola. Só que, fora da escola, nós continuamos aprendendo. Comigo mesmo, olha só o que aconteceu. Aconteceu o seguinte, eu tirei a OAB, tirei a carteira da Ordem dos Advogados do Brasil, e fui apresentar, distribuir a minha primeira petição. Quando eu entrei no fórum, eu não sabia nem onde era o distribuidor, onde entregava a petição. Isso é elementar. Mas eu só poderia aprender isso depois que eu estivesse formado. Por quê? Porque a faculdade onde eu estudei era em outra cidade, não era na cidade onde eu moro. Então, eu tinha que aprender onde era a sala da OAB dentro do fórum, eu tinha que aprender onde era o protocolo, eu tinha que aprender até onde era o banheiro, eu não sabia essas coisas. Tinha uma infinidade de coisas que eu só aprenderia depois da faculdade. Minha faculdade, como eu disse, era numa cidade diferente da cidade onde eu moro. Então, mesmo depois de ter concluído a faculdade, o meu processo de aprendizagem continuou. E pra me ajudar nesse processo, eu comecei a frequentar o escritório experimental da OAB, para advogados novos e sem experiência prática, que era o meu caso. E não tinha problema nenhum nisso, tava tudo bem. Eu encerrei uma fase ao terminar a faculdade e comecei outra fase de aprendizado. E logo depois, quase tudo que eu aprendi mudou de novo. Mudou tudo de novo, por quê? Houve a mudança do código de processo civil e ainda teve a digitalização dos processos. Agora é tudo diferente, agora o processo é digital. Qual que é a conclusão que a gente tira só deste meu simples exemplo? Eu acabei a faculdade e continuei aprendendo. Nós não aprendemos apenas nos bancos escolares. Quem mexe com tecnologia, por exemplo, a cada dia tem uma linguagem nova, um computador novo, uma rede social nova. Todos nós achamos que não somos capazes de aprender quando mais velhos, porque nós temos uma ideia muito errada, que é uma ideia infantil, de que a gente só aprende quando é criança ou adolescente. Ou seja, nós só aprendemos quando frequentamos a escola. Depois que saímos do ensino médio, ou do colegial, na minha época, ou depois que saímos do ensino superior, na faculdade, a gente acha que vai se virar com tudo que aprendeu na escola e que nunca mais nós vamos precisar aprender mais nada. Grande engano, grande bobagem, bobageada. Você continuou aprendendo mesmo depois de ter saído da escola, mas começou a aprender de um jeito diferente do jeito que você aprende na escola. Então, meu amigo, seu cérebro não está morto e nem está enferrujado. Se ele está vivo e saudável, ele está na potência total.